Oi, gente! Bem-vindos ao meu vídeo. Eu vou falar sobre o rosa mosqueta amazônica, ou rosa amazônica, que é um serum, tá, gente? Que eu comprei pra passar no meu rosto. E eu vou contar pra vocês o que aconteceu com a minha pele usando ele, né? Se deu certo pra mim ou não, se deu alguma coisa que eu não esperava. Eu vou contar tudo pra vocês aqui nesse vídeo bem rápido, tá, gente? Explicadinho, porque eu não vi quase ninguém falando desse rosa mosqueta amazônica ainda aqui no YouTube. E é um produto que vale a pena a gente falar. É um serum, né, pra cuidar da sua pele. E, gente, eu, quando adquiri esse serum, eu tava bem chateada, assim, com a minha pele, porque eu passei já dos 30. Então, começou, parece que eu fiz 30 anos e começou a brotar pé de galinha, linhas de expressões em tudo quanto é lugar do meu rosto, que eu nem sabia que tinha. E manchas também começaram a fazer, parece que tudo começou a brotar, sabe? E eu tava bem, assim, chateada por não estar com a pele do jeito que eu queria. Então, eu tava procurando um jeito de cuidar da pele, só que eu vi que skincare, gente, adentro de ser uma coisa muito cara, também é muito difícil de você fazer. Não é fácil, porque tem vários passos a passos, tem um monte de produtos que você precisa comprar e tem uma ordem certa pra usar, acho isso muito confuso. Então, eu falei, ah, eu vou ver um serum, né, só pra começar do básico. Só que, de repente, esse básico que eu comecei, eu vi que ele era muito completo, porque o serum da Rosa Amazônica, ele é um 11 em 1, então ele trata muitas questões, ele tem vários efeitos na pele e eu vou contar aqui pra vocês, mais ou menos, assim, por cima, os efeitos que ele tem, tá, gente? Eu até vou ler aqui, porque são vários benefícios, eu não ia lembrar tudo de cabeça e vou contando como é que eu senti isso que ele promete na minha pele, tá? Então, ó, a primeira coisa que ele fala aqui é que reduz a aparência das rugas instantaneamente e isso, gente, eu posso comprovar pra vocês, tá? Porque ele tem um efeito lifting, quando você põe esse serum na sua pele e você faz assim, ó, e você passa ele por todo o seu rosto, instantaneamente você sente um efeito cinderela, que a gente chama, né, a sua pele, ela dá uma subida e ela fica brilhosa, viçosa, sabe? É bem legal, tem esse efeito imediato, que é totalmente diferente do que ele faz a longo prazo, porque ele também trata as rugas e as linhas de expressões, mas daí é um tratamento a longo prazo pra elas irem diminuindo, certo? Agora, uma outra coisa também que ele faz, que eu achei muito bom, é hidratar a pele. Então, assim, ele tem na fórmula dele uma questão de hidratação muito forte e eu, por exemplo, tenho pele seca, né, eu não tenho tanto problema com oleosidade, mas vocês podem ver que a minha pele tá brilhosa, que a minha pele não está uma pele opaca, ressecada e eu tô sem maquiagem, tá, gente? Eu tô só com filtro solar e um gloss que eu passei pra gravar o vídeo, pra gente ver a vida real mesmo. Então, assim, a minha pele não tá com uma aparência de pele ressecada, né, porque ele hidrata, então toda vez que você aplica esse serum, ele fica agindo na sua pele por 24 horas hidratando ela e eu senti bastante diferença, ele pode ser usado antes da maquiagem, que vai hidratar bastante a pele, né, pra proteger das maquiagens que a gente acaba colocando no rosto. Ele também, gente, uniformiza o tom da pele, tá? Você vai aplicando ele, vai massageando a pele todos os dias e ele vai uniformizando o tom da pele, vai clareando ela, né? Ele tem esse efeito clareador também. Vocês podem reparar, gente, eu tô aqui olhando, vocês podem reparar que você já quase não vê mais manchas no meu rosto. Eu tenho algumas ainda, mas eu ainda tô usando há pouco tempo o Rosa Amazônica. Então, eu acredito que fazendo o tratamento completo dele, né, por aí pelo menos uns 5, 6 meses, eu vou ter um resultado mais definitivo e talvez eu zere essas manchas no meu rosto, porque já diminuiu consideravelmente, tá, gente? Ele alivia muito a pele também. Eu, por exemplo, moro na praia e às vezes eu volto da praia com a pele bem, assim, irritada, sabe? Cansada por causa de areia, sol, sal. E quando você aplica esse serum é muito relaxante, ele acalma a pele, ele alivia, sabe? Com certeza na composição dele tem esse efeito de acalmar a pele, aliviar, suavizar, sabe? E hidratar. Então, em termos de rosto, gente, esse produto só tá ganhando pontos comigo. Tá nota 10 no meu uso com ele, tá dando muito certo. Agora, uma coisa, gente, que é muito importante falar pra vocês é que esse produto, ele tem que ser usado por um determinado tempo pro efeito ser definitivo, tá, gente? Porque se você usar e parar, você vai perder os resultados, tá? Então, por isso que é indicado você comprar o tratamento, né, por um tempo certo e usar todos os dias até adquirir o resultado que você tá buscando. Eu, até o momento, tô super satisfeita, tá bom, gente? Rosa Amazônica. Ele tem rosa mosqueta na composição que a gente já sabe que é muito bom pra pele desde a época da minha mãe, né? Rosa mosqueta é muito usado. Ele tem ácido hialurônico pra, né, cuidar da nossa pele aí mais ainda e... Que não podia faltar o colágeno, né, gente? Pra dar firmeza pra essa pele, pra essa pele se renovar de boas, né? Então, eu espero muito que vocês também tenham essa experiência de usar o rosa amazônica como eu. Tô tendo uma ótima experiência com ele, tá? Não vende em farmácia. Eu comprei ele na internet. Chegou na minha casa com frete grátis, tá? Isso é ótimo também. E paguei com valor de promoção. Então, se vocês quiserem, eu vou deixar o site pra vocês na descrição. Vão lá conferir se ele ainda está em valor promocional pra vocês também usarem esse serum na pele de vocês, gente. Eu tô bem orgulhosa dos meus resultados. Espero ter ajudado vocês, ter tirado todas as dúvidas nesse vídeo. Qualquer coisa, deixem aí nos comentários que eu volto pra responder vocês.